Oi gente, nosso vídeo de hoje é mais um dia especial, hoje é mais um sábado especial aqui pro ateliê que hoje nós temos noivinha! Então eu vou mostrar pra vocês como que foi esse dia, vou contar um pouquinho aqui a história do vestido, um pouquinho do dia dela e eu espero que todos se divirtam. Não foram todas e infelizmente não serão todas as minhas noivinhas que eu vou conseguir mostrar pra vocês, né? Depende aí da questão de agenda e tudo mais mas eu me esforço ao máximo pra coincidir, pra poder mostrar pra vocês porque é uma delícia pra quem é noiva, pra quem é ali próximo a nós, né? Tanto ao ateliê, mas pra todas as mulheres que estão sonhando se planejando aí pro grande dia, mesmo porque todas as noivinhas são muito especiais, cada uma tem uma história cada uma tem um espaço aqui no meu coração e eu tenho muito, muito gosto em participar desse momento e mostrar pra vocês. Nossa noivinha de hoje se chama Gabi Gabriele, ela chegou até o ateliê há uns 4 meses mais ou menos, pelo Facebook, pela nossa página no Facebook, Nina G. Ela me chamou, a primeira abordagem dela foi o seguinte ela falando que queria usar o vestido da mãe dela, né? Então ela perguntou se eu fazia esse tipo de trabalho de mudança, restauração. Então a nossa primeira conversa ficou muito em aberto porque o ateliê, aqui o nosso ateliê é de produção de vestido de festa. A gente não trabalha com ajustes e com certo. Porém eu falei pra ela trazer o vestido porque aí é um caso diferente, né? Não é um ajuste qualquer, não é uma roupa. É um caso diferente porque o vestido mudaria. A proposta dela de início já tinha falado, já tinha percebido que mudaria muito o vestido então se criaria um novo vestido a partir dele. Ela chegou, o vestido era completamente diferente. Eu aqui eu quero tirar isso, 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 isso. Metades dele já ia ser descartado. Um dos motivos de eu aceitar, mesmo sem ajuste e com certo, foi justamente isso. Eu acho linda essa história da filha usar o vestido da mãe, né? Todos os detalhes dela me passaram direitinho. Eu fiz o desenho, fiz o croquis e por ali a gente já viu que ia sair ainda mais coisas do vestido da mãe dela. Aí compramos tecido zerado. Tecido pra um vestido que iria começar do zero. Porque compramos tudo do zero. Só sobrou o corpete. Sobrou só uma pequena base mesmo da frente. Mas foi bacana porque ainda assim restou um detalhe do vestido da mãe, restou essa lembrança. Mas aí a gente aproveitou, começamos a montar todo o vestido, aí vai, faz a primeira prova. A Gabi era uma noivinha como todas as outras ansiosas. E aí a cada prova ela foi gostando mais e mais e mais. E no final ela falou que estava bem apaixonada e foi um momento assim bem bacana. Pro véu, ela optou. Véu longo, todo contornado com renda, com o bico todo, com a borda toda. É o bico todo bordado em renda. Na verdade esse daí é um véu que se chama mantilha. E de um metro e meio, mais ou menos, arrastando no chão. Então foram basicamente três metros de véu. Considerando a altura dele no corpo e mais o que restou no chão. Mais um xodó aqui pro nosso ateliê. Vestido todinho feito sob medida. Ainda a pedraria é todinha bordada. Bordadinha à mão. Aí chegou o grande dia. Eu fui mais ou menos uma hora antes dela colocar o vestido. Mesmo assim foi tempo suficiente pra acompanhar um pouquinho da maquiagem. Acompanhar toda a fase do penteado. Acabou optando por um cabelo mais solto. E valorizou também muito a mantilha, o vestido. A mantilha e o vestido. E eu achei que combinou super bem com o look dela, com o estilo dela e com o jeitinho dela de ser. A Gabi tava pouco nervosa. Pra uma noiva eu diria que tava pouco nervosa. Geralmente as noivas ficam mais nervosas. A partir do carro eu consegui ainda acompanhar. Consegui assistir a Gabi entrando na igreja. Foi uma cerimônia linda. Em off. Chorei. Chorei na entrada dela. Chorei antes enquanto estávamos aguardando a entrada da noiva. Com as músicas, com a igreja e tudo mais. Chorei porque eu adoro. Acho lindo. Tem toda a minha história por trás de cada vestido que é muito bom. É muito gostoso ver o resultado de cada um. E aí saindo da igreja eu precisei voltar pro ateliê. E tinha muito trabalho por aqui. Então por conta disso eu não pude ir na festa. E realmente não dava. Pedir desculpa pra Gabi. Ele insistiu. Me chamou de boba de tudo. E é isso. Essa foi a nossa noivinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muita emoção. Agora eu acompanho muitas fotos. Pra quem não viu as fotos. Pra quem não acompanha ainda. Não segue ainda as nossas redes sociais. Que tem tudo direitinho. Facebook é Nina G. O primeiro N maiúsculo aqui. Exatamente assim. Nina G. Tá? Então corre lá. Curte a página. Segue no Instagram. O Instagram é arroba carolninamartins. Ou então do ateliê é arroba underline Nina G. Tá? Muito simples. Então nessas redes sociais todinhas você consegue acompanhar ali todas as fotos da minha noiva. E de todos os outros. Minhas madrinhas lindas. E cada uma das minhas princesas. Gostando desse vídeo já sabe como funciona. Dá aquele joinha básico aqui pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal. E não deixe de participar. Vem com a gente e até a próxima. Vem com a gente e até a próxima.